Se você vai continuar mentindo, eu prefiro que você fique calado. Que tenha pelo menos a decência de não continuar me fazendo de idiota. Eu já disse que não é o que você está pensando. E eu já disse que você não sabe o que eu estou pensando. Quem é a Fernanda? Quem é a Salete? Fernanda é uma amiga. Uma moça que eu conheço há algum tempo. Trabalhou lá no hotel. E hoje, casualmente, a gente se encontrou. Lá na Praia Vermelha. Lá onde eu estava passeando com o Lucas. O que é isso? Fala isso novamente pra mim. Ah, o que é isso? Olhando aqui, nos meus olhos. Sem piscar. Sem fugir. O que é isso? O que você acha agora que eu iria fugir? Que eu não iria encarar você? O que é? Você está enfiando... Sei lá, você está com minhoca na cabeça. Repete, Theo! Você não fica bem bancando a policial. Repete! Repete aqui, olhando nos meus olhos. O que é isso? O que você está querendo? Que eu diga alguma coisa? Alguma coisa que você está louca pra ouvir? Eu quero ouvir a verdade! A verdade verdadeira ou essa que você enfiou na cabeça? E o que foi que eu enfiei na minha cabeça? Como é que você sabe o que eu enfiei na minha cabeça? Como é que você sabe que não é a mesma verdade? A sua? Essa que você está inventando dentro de você pra contar pra mim? Para com isso! Ah, você está me enrolando. É por isso que não consegue nem me encarar. Vem cá. Pronto. Estou te encarando. Estou olhando pra você. E aí? Quer que eu repita? A Fernanda é uma amiga, uma moça que eu conheço há muito tempo. Trabalhou no hotel. De vez em quando ela aparece pedindo ajuda. E me pede ajuda porque eu sempre a ajudei. Dando um tipo de apoio. É isso. Só isso. Hoje, casualmente, me encontrei com ela. Lá na Praia Vermelha, na Urca, onde eu estava passeando com o Lucas. Casualmente. E aí? Quer que eu repita mais uma vez ou está bom assim? Eu não acredito! Não acredito em quê? Fala pra mim. Fala no que você acredita. Porque assim eu falo de uma vez e você me deixa em paz. Hein? Fala! A verdade! O que você acha que a verdade é outra e não essa que eu estou falando? Você está ganhando tempo. A Heloísa, que é muito mais nova do que eu, que não tem experiência nenhuma... Heloísa, Heloísa, Heloísa é uma doente, é uma pão coitada. Não vê? Não! É. Não vê? Não! Sabe muito bem que a tua irmã, tua irmã é uma neurótica! Uma neurótica! Você sabe disso? O que eu sei? O que eu sei é que você nunca mereceu o meu amor. Você condenou, matou e enterrou esse seu amor por mim, ó! Muito antes do encontro de hoje! Mas falei isso olhando na sua cara? Perdeu o tesão! Não é isso? Quem que te falou isso? A sua querida e doente irmã! A neurótica da Heloísa! Ela que me falou isso! Ela não podia ter uma coisa como essa! Ela não está contente em se queimar sozinha no inferno! Quer levar todo mundo junto com ela para o inferno! Ela não podia ter descontado nada disso! Não descontou! Na verdade, ela gritou! Gritou aí no corredor! Para quem quiser se ouvir! Por que você não me falou? Porque eu não vou encher tua cabeça com as idiotices que a tua irmã inventa! Por que idiotices? Só porque ela tem certeza que essa tal de Fernanda é a sua! Essa Fernanda é minha amante e a Solete é minha filha!